As maiores guerras de um ser humano, elas não estão do lado de fora, as maiores guerras de um ser humano, elas estão do lado de dentro. E quando o ser humano não consegue vencer do lado de dentro, evidentemente que o ser humano também não vencerá do lado de fora, a pessoa é por fora aquilo que ela é do lado de dentro. Em todos os sentidos, no casamento, ela é no casamento por fora o que ela é dentro, vida profissional, vida financeira, ela é na vida profissional, na vida financeira por fora aquilo que ela é pelo lado de dentro. Como ser humano, como pessoa, ela é por fora o que ela é dentro, olha para mim, a maior batalha de um ser humano é travada do lado de dentro. Escuta isso, depois eu vou te dar um convite para você vir domingo, que de domingo agora, dia 1º até a Páscoa serão 40 dias. E domingo agora, nós vamos começar uma quarentena de luta para vencer os 5 piores inimigos. Me ajude, quantos piores inimigos? 5. Na classificação, na classificação do estudo que nós faremos, na classificação está o diabo como o pior. E o segundo inimigo pior do homem, é ele mesmo, na classificação. Só que, olhem para mim, só que a realidade é, que a pessoa que não consegue vencer ela, ela mesma, ela própria, essa pessoa que não consegue vencer ela própria, ela não precisa ter inimigo, não precisa ter um vizinho que odeia ela, não precisa ter um bandido que ameaçou ela de morte, não precisa ter uma mãe de santo que ameaçou matá-la, não precisa ter uma bruxa que ameaçou fazer uma bruxaria, não precisa, a pessoa que não consegue vencer dentro dela, ela não precisa ter nenhum outro inimigo, nenhum outro, nem mesmo Satanás, nem mesmo Satanás. A pessoa que não consegue vencer dentro de si, a si mesma, ela não consegue vencer nenhum outro inimigo. Então, esse ensinamento que você está ouvindo, deve servir para o seguinte, olha para mim, você tem que entender que você é o teu pior inimigo, e que você tem que conseguir vencer o teu pior inimigo, que é você mesma. Eu posso continuar falando? O estudo de hoje, extraído do livro que você deve adquirir, diz assim, olha, a semente da vaidade, vocês estão com o estudo aí na mão? Quem não tiver o estudo, vai aparecer lá, olha, e se a letra estiver muito pequena no estudo, você pode ler ela no telão, A semente da vaidade, aí diz assim, Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado, quer dizer, seduzido e arrastado, pela sua própria o quê? Concupiscência, desejo, cubiça, depois, depois, havendo a concupiscência, quer dizer, o desejo, concebido, dá luz ao quê? Ao pecado, e o pecado sendo consumado, então ele gera o quê? Tá bom, onde é que está escrito? Estamos lendo o livro, ou estamos lendo a Bíblia? Olha lá ó, Tiago 1, 15, olha para mim, para me ensinar em cima disso, quando uma pessoa, ela é tentada, ela nunca pode dizer, que ela está sendo tentada, por Deus, porque Deus não é tentador, escuta, um dos significados da palavra diabo, se você não sabia, um dos significados da palavra diabo, é justamente tentador, o diabo, o diabo, a palavra diabo, tem vários significados, um deles é acusador, então ele fica na cabeça da pessoa, fazendo o quê? Acusando, você pecou, você pecou, você errou, você não tem jeito, você pecou, você errou, então um dos significados da palavra diabo, é acusador, outro significado da palavra diabo, é tentador, por quê? Porque ele é o tentador, mas olha essa palavra de Tiago, a palavra de Tiago mostra, coloca o versículo anterior também, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado, o quê que significa atraído e engodado? Seduzido e o quê? Arrastado, pelo diabo, pelo diabo, não, pela sua própria concupiscência, o quê que é concupiscência? Pelo seu próprio desejo, ou cubiça, olha para mim gente querida, o pecado é uma praga, o pecado é uma maldição, o pecado ele aprisiona, o pecado é pior do que o craque, é pior do que a cocaína, é pior do que a heroína, o pecado é pior do que o álcool, é pior do que o cigarro, o pecado ele escraviza, o pecado ele escraviza, o pecado escraviza, a pessoa se torna escrava, escrava do pecado, mas cada um é tentado, quando atraído ou engodado, quer dizer, seduzido ou arrastado, pela sua própria cubiça, quer dizer, pela sua própria concupiscência e desejo, pela sua própria cubiça, versículo 15, depois, havendo a concupiscência, quer dizer, havendo o desejo, a cubiça, sendo concebida, então, dá luz ao quê? Ao pecado, e o pecado consumado, mais cedo, mais tarde, gera o quê? A morte, primeiro a morte espiritual, que é onde a pessoa deixa de crer, aí chega o momento, que ela se afasta da igreja, não ora mais, se joga de cabeça no pecado, e fica lá no pecado, até que mais cedo, mais tarde, ou ela pega uma doença, por causa do pecado, ou ela é violentamente assassinada, por causa do pecado, ou por causa do pecado, não tem a proteção de Deus, sofre um acidente e morre, a pessoa que fumava, bebia, tomava cerveja, vinho, uísque, então, quando ela vê, uma bebida alcoólica, alcoólica, ela, ela pode se sentir, ela pode, não estou dizendo que ela é, ela pode se sentir tentada, a beber, por quê? Porque ela cobiça, a bebida alcoólica, porque ela cobiça, a bebida alcoólica, então, ela é tentada, mas se a pessoa mora numa favela, perto de um esgoto, uma casinha de, uma casinha perto de uma vala de esgoto, e naquela vala de esgoto, passa todo tipo de sujeira, inclusive, a descarga dos banheiros das pessoas, aí você consegue imaginar, para mim, não ter que falar, olha para mim, ninguém sente tentação, de pegar um copo, e lá encher aquela água podre, ninguém sente tentação, de pegar um copo, e encher aquela água podre, e tomar, alguém sente essa tentação? Mas a pessoa sente a tentação, em voltar a tomar cerveja, em voltar a tomar cachaça, em voltar a tomar o vinho, em voltar a tomar vodka, em voltar a tomar o uísque, por que que a pessoa, se sente tentada, em tomar aquilo? Porque ela cobiça aquilo, então, aquilo que a pessoa cobiça, ela dá força para o diabo tentar ela, o que você tem cobiçado? É nisso que o diabo, vai te tentar, 24 horas por dia, você tem cobiçado o mundo, o diabo vai te tentar com o mundo, você tem cobiçado um homem casado, o diabo vai te tentar com o homem casado, você tem cobiçado uma mulher casada, o diabo vai te tentar com uma mulher casada, você tem cobiçado roubar algo que não é teu, roubar, roubar, claro, se fosse teu, não seria roubar, você tem cobiçado roubar, o diabo vai te tentar com roubo, você tem cobiçado enganar alguém, o diabo vai te tentar para você enganar esse alguém se você está fraco perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de jejuar, perdeu a vontade de vir na igreja, perdeu a vontade de ler a bíblia, perdeu a vontade de ganhar almas perdeu a vontade de ser de Deus você perdeu a razão de ser uma cristão, cristão não fica triste não tá? não fique triste é porque você está mais para o lado do diabo, do que para o lado de Deus, se a pessoa esperar ter vontade para fazer as coisas de Deus vai sobrar tempo? vai sobrar tempo? se você esperar ter vontade você morre, a tua alma vai para o inferno e você não faz nada, olha para mim você tem que usar isso aqui a cabeça e investir 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 mesmo sem vontade eu vou orar mesmo sem vontade eu vou ler a bíblia mesmo sem vontade eu vou fazer jejum mesmo sem vontade eu vou largar minha amante mesmo sem vontade eu vou voltar a ser homem mesmo sem vontade eu vou voltar a ser mulher mesmo sem vontade eu vou deixar a prostituição eu vou parar de mentir vou largar as drogas o cigarro mesmo sem vontade eu vou largar Obrigada.